Notas diferentes no meu bolso e essa bitch quer vir gastar Não sei se ela quer linha, mas ela não sabe que eu sou rockstar Minha life every time, no money work, não dá pra parar Bitch maluca tá de LV e na X na puta tá bad Drip combat, ice na bed, ela me disse não falta respect, fez o bom bebe Big ass, foda comigo não foda com X Muri tão grande faz o leptanes, a fazer strip na trepo nem gem Pusse molhada nem precisa creme, lubrifica fácil faca TPM Ai preto, ai preto Glock na cintura meu da maluca quer vir brincar com o PM Mira lezei na tua cara se você brincar a Glock nem trem Fica de 4 pra mim, prova o lolipop, tem doce de creme Fica com a dica na boca, mete pro fundo, humilde num gem Empina a puta do S, faz o que eu mando, obedece Se no teu sonho for tocar no céu, senta na dica Que você não deixe uma noite comigo, é miragem louca Põe MD nessa boca Não é fácil sair, será da Trap House, então tu vais sair belouca Põe MD nessa boca Não é fácil sair, será da Trap House, então tu vais sair belouca Yeah yeah Prado Epu 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 Puta Ria Eu acho que vou ter que descifrar quando lançar Na capa vai tá tudo Foi? Yeah Ela disse tava louca, provou MD, só que dá na boca Tirei o crocodilo da Trap, meti a do babulo promo pra minha tropa Mildo assisti com demais, provou uma de label, só quis tirar Roma A fragrância tá vindo do Roma, não é madeirado, mas sente o aroma Sente o aroma do nigga, sente o aroma do nigga Sente o aroma do nigga, sente o aroma do nigga Sente o aroma do nigga, sente o aroma do nigga